E aí pessoal, vou fazer uma demonstração aqui de como jogar o joguinho das figuras musicais aqui do estúdio Mozart, vários dos nossos alunos já tem, se você não tem, adquira o seu, que é uma boa diversão educativíssima para essa época aí que a gente tem que ficar em casa. Beleza? Então, vou jogar esse joguinho uma vez, utilizando esse pad e as baquetas que vem no kit de música para crianças e adultos podem jogar também, por que não? Na verdade, só dividir um pad desse, um parzinho de baqueta, está fácil. Vamos lá então, eu já montei uma partitura aqui, a parte rítmica dela, claro, que a gente tem aqui com as figuras musicais. O compasso é o 4x4 e eu vou tocar ele aqui uma vez, esse compasso que eu vou ter. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Passei de fase. Então depois que a gente consegue tocar o compassinho, que foi cuidadosamente montado, com 4 tempos em cada compasso, certo? A gente vai então fazer a segunda parte, que a segunda parte a gente muda as figuras de lugar dentro do compasso para poder obter uma nova partitura, certo? Então vou pegar essa daqui, vou pôr aqui. Vou pegar essa daqui por aqui, esse daqui aqui, esse daqui. Legal? Ah, não, faltou esse compasso aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Então, a terceira parte, a gente muda de novo as figuras de lugar dentro do compasso, porém, vira algumas figuras ao contrário, porque atrás de cada figura nós temos a pausa relativa ao tempo dela. Então essas duas figurinhas juntas valem um tempo. A pausa é de um tempo, então a gente transforma ela em uma pausa aqui. Por exemplo, olha aí que legal. Essa daqui que é pausa, a gente vira para trás para ver, ó, mais semicolcheias. A gente põe duas semicolcheias aqui, ó. Dois joguinhos de semicolcheias e uma pausa aqui. Olha que delícia. Ah, ainda viramos essa aqui, ó. A barra final ainda vira um ritornelo para você poder repetir todo o processo. Vamos começar então? Um, dois, três, quatro. Muito bem. Legal, pessoal. Então, esse é o joguinho das figuras musicais. Vem com bastante cartas. Vocês podem fazer isso de várias maneiras. Seu professor, com certeza, vai ensinar para você jogar isso aqui direitinho. Quanto mais você jogar, mais você vai dominar essa arte aí, que é da divisão rítmica musical, né? Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.